Um giramundo como eu Que vive a vida a procurar Alguém que siga meu caminho E veja tudo como eu Se caminhando eu encontrar Alguém que pensa como eu Será o fim dessa estrada E finalmente irei parar Contando os dias Esperarei De passo em passo Eu procurarei E acharei E acharei E acharei Um vagabundo como eu Também merece ser feliz Pois eu só quero dessa vida Ter um amor somente meu Se caminhando eu encontrar Alguém que pensa como eu Será o fim dessa estrada E finalmente irei parar Contando os dias Esperarei Esperarei De passo em passo Eu procurarei E acharei E acharei E acharei Um vagabundo como eu Também merece ser feliz Pois eu só quero dessa vida Ter um amor somente meu Ter um amor somente meu Ter um amor somente meu E acharei Obrigado.